Bom dia, fellas, 5 horas da manhã, um videozinho novo se iniciando. Tô aqui no aeroporto de Miami, Porto Lauderdale, né? Tô aí no sentido Nova York. Comprei a passagem de boa, tranquilão, passamos no Rio X, tranquilo. O cara viu o adesivo do YouTube, ele perguntou... Você tem um canal de YouTube, cara? Eu falei, hi, cara, eu tenho... E é isso aí, feliz pra caralho, tamo indo agora. 5 horas da manhã, acordamos cedo, chegamos 2 horas mais cedo. Principalmente em viagem internacional, tipo assim, tô em outro país, né, velho? Esse aqui também tava bravo comigo. Tô em outro país, né, velho? Então eu gosto de chegar mais cedo, antecipado, pra não ter algum problema. Acho que tá sujo aqui. Mas é isso. Tem Toguro, tem like viajando pelo mundo. Não, pelos Estados Unidos, é nóis, fellas. Partiu Nova York, causar o desentendimento, treinar. E é nóis, mano. Logo menos sem preparação. Toguro no Mister Olimpa. Caralho, Toguro, você vai competir no Mister Olimpa? Vamos bugar tudo, né, fellas? Tamo junto. Pega a visão, fellas. Acabamos de pousar na Estacional, né, no aeroporto de Nova York. E agora nós estamos comprando a parada do metrô. Tem um cara bem perdido aqui pedindo informação pra mim, mas faz tempo que eu não venho aqui também. Tem que comprar um cartão de metrô, um cartão de trem. E vamos enrolar. Acabamos de pousar, vamos ver o que dá. Pega a visão, fellas. Chegamos em Nova York, passamos no hotel. Mas o hotel não tava pronto ainda, nos quartos, né? Então tamo aqui na Adidas, tá passando o jogo. Porra, mas não tá passando o jogo no Brasil, velho. Tá passando o Suíço aí. Sué Arthur Lendes lá. Lembra do último vídeo que a mina falou Sué Arthur Lendes? E é isso, só o tamanho da Adidas, velho. Telão. Vamos dar um jet. Vamos ver essa Adidas aqui. É um país mais capitalista que esse não existe, né, velho. Tudo é gasto. Tudo é sinônimo de grana. De dolls. Wanna dolls. Wanna the power. Wanna power. Wanna need to be ripped. Sei pra caralho dessa blusa aqui. Pena que é uns mil dolls. Vamos ver quantos dolls tá. Mano, 70 dolls, viado. 70 vezes quantos? 300 pau. Caralho, tô duro pesado, pesadera, mano. Ainda não gravei, mas eu paguei 22 dólares no blusão. Que tava... Tava 300, 200 e pouco. Toma. É gatinha safada. Pena que é feminina, né? Ou não, é masculino. O coração chega a tremer. Não tive a oportunidade de vir aqui quando era mais jovem. Mas, meus olhos estão... Felicidade daqui, mano. Aqui na Nintendo, vou comprar a camisa daqui. Que se foda, viado. Na Nintendo, agora, é a melhor empresa de games do mundo. Motherfucker, don't call this forever. Tô em casa aqui. Vai, 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 vai. Nintendo! Mario, Pigme, Mario! A música do Pigme, Mario é do Mario 64. Que são os Amiibos, velho? Que eu sempre tenho, ó. Tenho alguns, ó. Tenho. 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 Esses Amiibos aqui te dão um brinde dentro do jogo. Nossa, Mega Man, velho. Adoro o Amiibo do Mega Man, velho. Nossa, o Ryuga. Amiibo, mano. Tô vendo essa camisa pra levar, ó. Fudida. Ó o Kong. Ó o pacaralho, viado. Só quem é fã sabe do que eu tô falando, velho. E aqui, mano, é onde os caras... Eu até achei barato as paradas aqui, velho. Juro pra vocês. Camisa 20 dólares, velho. Tipo assim, se for converter, cara, não é pros caras vintão, pai. Agora isso aqui eles pecaram pra caralho, velho. Aqui eles pecaram. Olha o tamanho do game, velho. Não é me achando não, felas. Mas se eu trouxer minha coleção aqui, os... Os caras vão ficar pesando. Esse foi o melhor game da minha vida, velho. Super Nintendo. Depois veio o 64. Switch, ó. Não tô jogando muito, não. A molecada nem pisca, velho. Jogando. Pega a visão. A molecada, velho. Molequinho nem pisca, velho. Jogando. A moda agora tá esses level aqui, né? Não sei nem falar. A molecada nem pisca, velho. Jogando. Olha isso. Jogando Mario Tennis. Jogando Fireblema. Não, os moleques nem pisca, velho. Vou dar um pau nele já que eu tô jogando de dois, velho. Não, moleque, nem pisca. Olha isso. Felicidade. Isso que é felicidade, brother. Aí, os caras portando o kit no Nintendo, velho. Caralho, Toguro, o que você comprou? Vou mostrar pra vocês, velho. Tá portando o kit, velho. Tô até portando. Tirei uma fotozinha. Parece que tá passando o jogo ao vivo. Ah, ó. Dor no peito. Tá passando o jogo ao vivo aqui no Rockefeller, né? Vamos assistir um pouquinho. Só dar um Jets. Vamos ver se tem torcida Brasuga aqui. Caralho, velho. Eu vi de longe ali. Parece que tá 2x0 pra Bélgica, mano. É Bélgica, é? Que os caras tão jogando? A Bélgica tá dançando em cima do Brasil ali, velho. Tá vendo de longe, velho. Vamos ver se é isso mesmo. 2x0. Mano, aqui é liberado. Essas paradas aqui, tipo, no Brasil é chamado camelô, né? Aqui é, tipo, liberado. O cara vendendo um, sei lá, um biscoito ali, cheio de verme, tá ligado? Tipo, esse. Caralho, 2x0 pra Bélgica, velho. Caralho, os caras vendendo camisa aqui do New York City Football. É isso? Tá aqui a parada de Lego. Galera viciadora. Eu não tive muito essa infância de Lego. Ainda mais os Play, né? Playmobil. Playboy. Eu não tive esses Lego. Eu tive os Lego falseta, né? Eu acho que comprava na feira. Aqui era boyzão. Tinha Lego original, velho. Pra caralho, velho. 50 dólares, velho. Essa parada aqui. Na real tem Lego de tudo quanto é valor, né? 30 doll, 5 doll. Casinha doll, 70 doll, é isso mesmo? Quantos doll é esse, velho? O trenzão da motelha-russa? 380 doll, velho. Tem que tá na pegada, hein? Ah, Kuro, você gastou uns doll na Nintendo também. Gostei uns doll, né? Se for ver, é o mesmo valor. Mas, porra, isso aqui eu coleciono, velho. Isso aqui vai ficar pro meu filho. 200 doll. Caralho, velho. 500 doll. Pega, velho. 199 doll. Parece que não teve infância, velho. Isso aqui você pega o tanto que você quiser. E você paga por quilo, parece, eu acho. Ah, brisa, tio. Tá torrando a grana. Tá aportando o kit. Tá aportando o kit, hein, tia? Tá aportando o kit. Ah, não. Já é o tanto aqui, ó. Você pode estupir por quanto? 8 dólares. Ou esse grande foi fechado. Deixa eu ver se dá pra montar com doll. Eu era pobre, mano. O meu era grandão. É, não tinha também, não. É, mano. Deixa eu ver se é pequenininho. Isso aqui é de playboy, velho. Monta aí pra ver se era igual era antes. A nave espacionável, velho. Nave espacionável, tá certo, Tu? Nave espacial, caralho. 150 doll. Foguete. 80 doll. Qual que é o bagulho mais caro aqui? Será que é aquele de 500 doll? Nave, sei lá do que. 150 doll. 800 doll, velho. Uma nave espacial. Uma nave espacial. Uma nave espacial. Ultimate Collection of Series. Sal. Lego Star Wars. Sal. Playmobil levando. Engordar. Come to Nova York, velho. Eu vim nessa padaria Magnolia aqui. Eu não curto muito boas dessas paradas aqui, velho. Mas quem falou com o do seriado Sex in the City, eu vou lá saber o que é Sex in the City. Tô mais preocupado com o meu Nintendo. É de uma série essa parada, o dono? É de uma série essa parada, o dono? Sex in the City. É que aparece na série. É de banana. Dois online. Achei a parada, hein, mano? Parada sem rito, tio. Rico, né? Todo mundo ouveu o movimento. Ninguém vê a despesa, né? O cara tá no centro de New York. Próximo de tudo. Bem no centrão mesmo. Previsão, fellas. Tamo na onde? Time Square. Isso aqui é a noite, o bagulho fica como? Fica como isso aqui é a noite? O que eu me sinto em casa, fellas? Time is money. Make money. Um dia eu vou fazer muito dinheiro e nós vamos montar um bagulho. Caralho, tu gurus, você pensa alto, né? Pensa alto pra caralho, vocês nem tão ligado tão alto quanto eu penso. Direto eu vejo a treta aqui, Homem-Aranha versus Spider-Man, velho. Não, é Homem-Aranha versus... Sei lá, velho. Homem-Aranha versus Homem-Aranha mesmo. Os caras brigam por chips, mano. Os caras brigam por chips aqui, tá ligado? Se você tirar uma foto e não der dinheiro, os caras ficam pistola, velho. Os caras veem, ô, masco, 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 os caras caem grana, que é chip. Passei direto ali, velho. Eu já pensei, velho, de morar aqui, ia ter um shape foda. Foda, mano. E ia ficar tirando chip aqui, velho. Quem nunca? Eu já pensei, velho. Engraçado, mano, a gente tem tipo um camelôzinho aqui liberado pra vender as paradas. Do outro lado veio umas lojas fodidas. Olha isso no Brasil, ter vendido essas paradas aqui, ó. É, polícia dando chute pra tudo quanto é lado, tirando. Trabalho do cara, ó. O cara tá aí, trabalhando na chuva. Deve pagar o imposto dele aí, uma taxa, né? Não sei se é alta, se é baixa. E os lojistas vendem as paradas deles, velho. Olha o bagulho. Como é bonito aqui, velho. Caralho, aqui deve rodar uma grana do caralho, né, velho? Fala pra nós. Mano, acho que aqui nos Estados Unidos, mano, salmão é 2 mil reais o quilo, velho. Porque, mano, os caras, né? Miguela salmão pra caralho. Não tem salmão, não tem sushi, sashimi. Porque quando tem, o olho do... Mano, paguei 15 dólares nessa porra aqui, velho. Só tem arroz. Mas só se fazer arroz ali e comer, velho. Porra, o bagulho é caro. Os caras são mela de salmão, velho. Não tem nem proteína aqui. Refeição pré-treino aí que eu tô fazendo. Já vai rolar um treininho. Olha o meu pré-treino tão fraco. Coitado de mim. Vou desmaiar no meio do treino. Pega a visão do que eu comprei na Nintendo. Chegamos aqui no hotel. Hotel suave, hein, mano? Gente, você vai filmar assim mesmo? Porra, você tá só com a coxa, velho. Tá só cutucando o nariz, de boa. Dá lá. A vista do nosso hotel aqui, velho. Você não... E por ele unir, né? Foi o mais barato que eu achei, velho. E porra, localização top. Tamo numa quinta avenida ali, ó. Quinta avenida? Porra, se tivesse... Se a minha irmã ia pegar várias minas no bagulho. Ah, vai colocar cupimim! Porra. Mas você tá ligado, a lei dos irmãos, né? Se eu arrumar alguém, saia dormir no banheiro. Eu não vou nem falar a data. Lá embaixo? Fica... Daí que dá uma. Tem que usar com a chave, entendeu? Tá bom, tem que dar uma. Vamos ver. Ah, comprei um teninho também. Ai. Isso aqui foi no Walmart. Eu não mostrei tudo o que eu comprei no Walmart. Tênis 12 doll. Acho que foi 12 a 17 doll, velho. O que mais que eu comprei hoje? Caralho, Tuguru, se só gastar, mano. Tamo aqui pra brincar. Na Nintendo. Gostou da Nintendo? Top. Top, né, velho? Ó o que comprei antes. Você parece uma criança. Não, mano. Comprei até o Nintendo DS 3XL. É o novo aí. Novo não, já tem... Só que aí é o modelo do Nintendo, velho. Comprei o carregador que não vem nele. Aqui é o mapa da cidade. O que mais que você comprou, Tuguru? Mostra aí pra galera, pá. Comprei... Ai, da Nintendo ainda. Segura aqui. Uma camisa. Não, isso aqui é a camisa da Dragon. Comprei a... Opa, essa camisa é zica, velho. Segura, não ficou legal? Ficou top. 20 doll. Não, 20. É. 24 doll. Camisa da Nintendo. Fellas, eu... Mano, eu não sou o cara que não vem com marca de roupa, velho. Então, às vezes eu... Pô, o cara se vestir mal, pô. Ó, eu gosto de me vestir assim, velho. Ó a outra. Da Nintendo. Essa foi 19 doll. Essa é legal pra caralho, da Nintendo New York. 19 doll. Essa parada aqui também. Essa você não gostou, né? Mas é pra treinar na caralho. Eu gostei da escura. A escura era mais bonita. 19 doll. Tem a do Donkey Kong, né? 19 doll também. Você vai sair de Mario já, né? Só tem roupa do... Eu comprei esse game aqui, ó. Que tem os jogos antigos, fellas. Uma classe que paguei... Acho que foi 60 doll, velho. No Brasil, acho que é mil réis essa, porra. Eu tenho um do Super Nintendo normal, mas esse é o NES Classic, velho. O que eu reparei é que essa porra não tá lacrado, velho. Fiquei chateado. Vou aguardar pro meu filho, ó. Ó o que que tem. Super Smash Bros. Mega Man 2, velho. Mega Man, Super Mario World 2. Final Fantasy. Tem alguns jogos aí. Ninja, viado. Acho que vou jogar nessa TV aqui, ó. O que mais você comprou, tudo? Só isso? Da Nintendo é só. Vou mostrar os tênis que eu comprei ali. Tá? Comprei da Nintendo também. Um... Um bonezinho do Yoshi. Pô, tu é trouxa, mano. Para de me zoar, bruxo. Você viu o bruxo aí? O bruxo apareceu. Tá apareceu, né, mano? Perdeu a vergonha, né? Perdeu a vergonha. Mas tá aí, né, mano? Vamos rolar bruxaria hoje, de boa. Tem muita gente que não curte aí. Eu vejo uns comentários aí, galera, falando do bruxo. Mas o bruxo é um personagem secundário. Que eu sempre tive uma amiga imaginária. Mas sempre tive vergonha de falar para os outros. Então, ele é o bruxo. Você teve amiga imaginária agora? Não. Porra, viado. Não tive. Não tive. Posso mostrar minhas comprinhas também? Nossa, você comprou sua besteira, viado. Cadê? É, porque eu me senti muito feliz. Tá aí desse lado. Peraí. Cadê? Eu portando o kit da Lego. Mano, quem vem de Nova York para comprar Lego, parça? Eu me senti uma criança muito rica. Porque eu não tinha isso, né, nossa? Nunca tive isso. É, foi só isso mesmo. Não, comprou a camisa para o nosso irmão. Ah, é. Cadê? Aqui. Olha lá. Ele não veio porque está trabalhando, coitado. Meu pai não deixou ele vir. Primeira vez que ele trabalha, já quer folga. Não pode, né? E ele já veio para Nova York. Olha lá. Pesado. Ele curte esse estilo meio tchutchá, né, mano? É o Nigga. É o Nigga. Ele curte essas paradas meio tchutchá aí, velho. Lembram que eu curto Pokémon? Quem sou eu para falar dele? Galera, eu não estou me achando, mano. Eu só estou mostrando para a galera para ver a diferença, né? Não, esse foi 90 dólares, velho. Pega a visão. Peguei promoção dessa parada. Mas ele é caro para caralho, mano. É o tênis que o Bin Laden falou que não tinha no Brasil, né, velho? Tinha as lojas vendendo a 140, 150. Eu pesquisando, achei por 90, 90 dólares, velho. O tênis mais caro eu comprei até agora na viagem. Minto. Comprei um LeBron ali também, de 130. Esse foi 90 dólares. Esse foi 60 dólares, velho. Pega a visão. Olha o tênis, ó. Tênis de treino legal para treinar, né, velho? A mãe fica fodida contra esses tênis. E tem um LeBron ali que eu comprei também. A visão desse LeBron, velho. É, ele é um estilo diferente, velho. Você não gostou muito, né? Eu prefiro o rosa. Mas não tinha rosa, porra. Ah, o rosa ali. É o que você comprou, que você acabou de mostrar. Esse foi 140 dólares, velho. O problema é que o dólar está caro, né? São 400 de pau. 450, quase 500. Sim, eu vou comprar a minha roupa. Passando pelo lá. Você está sentindo? Você peidou, né? Só de leve, só de leve, cara. Ah, você não peida, né, Fê? Esse bruxo peida, peidinho. Isso aí, galera, ó. Eu sempre agradeço, meu papai do céu. Porra. O que foi? Esqueci a minha câmera. Porra, eu ia brisar agora, velho. Calma aí. Deixa eu mostrar a meia também, que eu comprei do Blanca. Comprei a meia do Blanca, velho. Essa eu paguei em 9 dólares. É da Stence, velho. Saiu até no outfit essa parada. Eu sempre peço pro papai do céu, pra ele mostrar o caminho certo, né? Que eu tenho que seguir. Então, tudo que eu faço no meu canal, é de coração. Tudo que eu... Eu não penso, eu não sou estratégico, tá ligado? Por isso que muitas vezes eu erro. Eu peco. Porque eu sou ser humano, e eu posto do meu coração. Se eu tô postando, mostrando o que eu compro, é pra, sei lá, só pro meu canal, é meu diário, tá ligado? Não adianta eu pagar de boy e, sei lá, tá ligado? Não adianta eu pagar de pobre. Esse sou eu, velho. Sei lá. Eu gosto de mostrar o que eu gosto, o que eu compro. E longe de mim de me achar por isso, tá ligado? Longe disso. Longe disso. Só sou eu, cara. Sou um simples cara que compra as paradas e mostra. Mostra a minha rotina, tudo que eu sou, eu mostro no meu canal. Não finja o seu que eu não sou, cara. Isso minha mãe me ensinou. Eu fui muito bom, bem educado pela minha mãe. E, porra, não tem nem como eu enganar vocês. Eu tô enganando ela também, cara. Então, peço desculpas aí se a galera achar que eu tô me achando. Longe disso, fellas. Eu já... Eu coleciono tênis, né? Não sei se é... Eu tava estudando um... Um digital... Um cara que fala de marketing, né? Eu já estudo um pouquinho marketing digital. Ele falou que muito dos pensamentos que a gente tem hoje é trauma da nossa infância, né? Eu lembro que eu sonhava em ter um plasma. Era um tênis de skate. Coloridão. Eu lembro que minha mãe não tinha condições de comprar, tá ligado? Eu lembro que eu ia com o All Star pra escola. Nem lembro se era All Star, velho. All Star acho que foi no segundo ano que minha mãe me deu de Natal a parada. Mas eu não vim de família rica. Minha mãe é aposentada. Aposentou. Metalúrgica. Vocês estão cansados de saber. Então não tem como fugir do... Pô, o cara veio de um padrão rico. Eu não vim do padrão rico, né? Eu vim da minha mãe de classe média. E meu pai é um caminhoneiro. Que hoje ele tem as paradas dele. Conquistou as paradas dele. Mas longe de... Pô, me dá dinheiro pra eu estar viajando aqui. Não, tudo que eu tenho hoje, agora, nesse exato momento do meu suor, do meu canal, das empresas que estão junto. Hoje eu vim pela drama. Deixa bem explicado. Porque muitas pessoas estão me acompanhando agora. Muitas pessoas me julgam por uma foto no Insta e mal sabem quem eu sou. Valorizo muito vocês que estão junto no canal. E eu tô entrando em contato com algumas empresas pra eu retribuir... 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 Retribuir esse amor que vocês dão pra mim. De alguma forma. Eu sou um cara totalmente desorganizado. Eu tenho alguns sorteios no meu Insta que eu não consegui fazer. Que eu saio o resultado, mas eu não consegui entregar porque eu sou muito desorganizado. Eu tô procurando uma empresa que me ajude a buscar empresas que queiram sortear produtos pra vocês. Pelo menos uns 100 por mês. Aí o Toguro 100 é muito. Nosso canal tá 700 mil fans. Nós temos potencial pra ajudar vocês, mano. Pelo menos 100 por mês e as empresas me mandarem delas mesmas, tá ligado? Tipo assim, eu entro em contato com um exemplo. A Max Titânio. Meu canal não tem patrocínio fixo com ninguém. E aí, Max Titânio, meu nome é Toguro e tal. Eu tenho um canal. Você consegue me dar e fornecer já 30 creatina, 30 BCA e 30 whey pra eu sortear pros meus... Pros meus... Pra galera que tá inscrita no meu canal? A Max Titânio, pô, vai lá. Eu vou trazer isso pra vocês. Eu vou ser pioneiro nisso. Não sei se tem outros canais, eu não assisto a muita gente. Mas eu quero agradecer vocês de um jeito foda. E nada mais justo de trazer roupa. Eu pensei em suplemento. Pensei em uma viagem pra cada três meses. Eu vou correr atrás disso, Félos. Tudo pago. Tô pensando em viagens pra Miami. Tudo pago uma vez por ano. Tô pensando. Tô pensando. Tô correndo atrás. Tudo isso por vocês. Porque sem vocês eu não estaria aqui hoje, mano. Tamo junto, Félos. Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês